E aí, ladies and gentlemen! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês! Se você é novo aqui e não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo, né pessoal? Votações aí já estão abertas, né? E paredão mais do que formado. Agora resta saber quem vai sair nesta noite. Já quero ver o seu comentário aqui abaixo deste vídeo. Não se esqueça de estar votando aqui nesta enquete, pessoal. Mas também você vai estar votando aí no gshow.com, site oficial de votações aí da Rede Globo. Então, pessoal, temos aqui os resultados parciais de quem será eliminada, né pessoal? As votações aí para o paredão foi literalmente intensa, né? O Thiago Abravanel lançou, como prometido, o Rodrigão aí direto na Berlinda, né gente? Já a dupla aí do Thiago Abravanel, o Scooby, lançou a Natália também ao paredão. Douglas Silva foi lançado pelo Anjo e Jess Lane foi a mais votada da casa. Porém, a bate-volta foi aí com Jess Lane, Natália e o Douglas Silva. E Douglas Silva se safou aí na prova do bate-volta. Agora temos aqui, pessoal, Jess Lane com 29,28%, Natália com 32,94% e o Rodrigão com 37,78%. Nesses resultados parciais aqui de agora de manhãzinha, gente, temos aqui o Rodrigo saindo com 37,78%. Rodrigão está sendo mais votado para deixar o reality show global aí, viu gente? Já vai comentando aqui. Será que o Rodrigo vai sair ou não, pessoal? É, a disputa está entre o Rodrigão e a Natália. Possa ser que ele saia, viu? Mas é isso aí, seguidores. Então, valeu e até a próxima enquete, ok? Tchau, tchau.